A CIDADE NO BRASIL Por acaso é engraçado, parece tipo um desanio É que eu não posso dizer agora pelo final Eu que estou aqui, eu não posso dizer agora Você não pode dizer, eu não sei o último Mas não tem o difícil É que o mesmo tempo é o último É o último, que sim É claro que isso não tem Eu tento, eu vou fazer tudo É um pouco, é um pouco É um pouco, é um pouco A primeira vez que eu estou fazendo É uma parte Vamos lá, vamos lá. Vamos lá.